O que as ONGs estão fazendo para ajudar vocês? E aí, Bebeto? Fala aí, o que as ONGs estão fazendo para nos ajudar? Falando nisso, você que viveu mais tempo, né? Do que eu. O que eles levavam para vocês lá na aldeia de vocês? Ó, antigamente era o que? Era facão, era funai. Mas só facão? É, na minha época, não sei se hoje em dia, né? Mas é, faz tempo, o pessoal mandava, né? Mas era ONGs ou era funai que mandava essas coisas? Não era funai? É, funai, né? Uma coisa que eu sei era a funai, que ajudava um pouco, né? Mas hoje em dia não, né? Mas ajudar para derrubar roça. Era uma coisa facão, né? Trabalhar. Meu Deus, gente. O papo aqui é facão. É, só. Gente, quer saber de uma coisa? As ONGs não ajudam em nada. Essa é a verdade, tá? Tchau. Obrigado.